Se fosse tão fácil ganhar dinheiro sendo jogador de futebol, então não haveria tanta gente nos ônibus lotados, lutando para ir trabalhar e honestamente ganhar um salário mínimo. Se fosse tão fácil ganhar dinheiro sendo um cantor, ou então dançando, sendo ator ou atriz, não haveria tanta gente sofrendo nas filas do SUS, os hospitais públicos não estariam tão lotados. Será que tanta gente sofrendo para ganhar um salário mínimo, tanta gente sofrendo nas filas do SUS, será que essas pessoas não pensam assim, olha, eu poderia ganhar dinheiro jogando futebol, ganhar muito dinheiro, eu poderia ganhar dinheiro cantando, dançando, sendo ator ou atriz. Cara, eu não estou aqui para destruir o sonho de ninguém, não. Fazendo uma pesquisa informal nas escolas em que eu trabalho, em que eu já trabalhei, a maioria dos estudantes, nas escolas públicas, a maioria dos estudantes quer ser o quê quando crescer? Jogador de futebol, cantor, cantora, atriz, dançarina, tudo isso. Tá certo? Então a maioria quer seguir essas profissões, porque eles veem ali uma chance de ganhar bem, de ter um sucesso financeiro. Cara, não estou aqui para destruir o seu sonho. Você pode se tornar um grande jogador de futebol, espero que você consiga. Você pode fazer sucesso cantando funk, seria ótimo, tomara que você consiga. Mas se teu plano é tão difícil de alcançar, será que não seria melhor ter um plano B? E o plano B, cara, deve ser no mínimo estudar. Porque estudando, você aumenta as suas chances de conseguir um emprego um pouco melhor, caso você não seja o próximo Neymar. The Seaman Abdusировать Equipหaper B. 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 A. B. B. A CIDADE NO BRASIL